Música Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina e no programa de hoje vamos tratar da conjuntura latino-americana mês de janeiro, fevereiro, muitas notícias rolando aqui no Brasil também a conjuntura é bastante quente com muitas denúncias de corrupção envolvendo o governo atual, recém-eleito e também toda a crise envolvendo o conflito que é tentado criar por parte dos Estados Unidos junto à Venezuela, vamos discutir isso também e para falar sobre essa temática estamos aqui com o professor Nildo Orixa que é presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos e também o professor Daniel Corrêa da Silva que é professor de Relações Internacionais na Univale então, começamos contigo Daniel como é que estás acompanhando aí toda essa conjuntura latino-americana agora nesses primeiros meses do ano? Bem, Elayne, a América Latina certamente entra nessa conjuntura agora diante de um cenário que já vinha se avizinhando desde o ano passado de governos que tomam um giro mais à direita e que se aproximam da política externa estadunidense e não só no discurso existe essa aproximação como na estrutura dos países essas alterações têm sido efetivadas então, a possibilidade que os Estados Unidos efetivamente consiga instalar bases militares ampliar suas bases militares, por exemplo, dentro da América Latina deixa uma herança, mesmo que se revertam esses ciclos de governos mais adiante porque a história não acaba aqui, é importante que se diga isso isso deixa um legado muito difícil para a América Latina superar mais para frente mas que é possível só que a gente tem que enfrentar a ideia de que uma alteração estrutural na América Latina, como vem acontecendo só pode ser alterada com mudanças estruturais do outro lado também então, a ordem latino-americana aqui sendo alterada ela precisa de uma reação também à altura isso que vem acontecendo dessa aproximação estratégica com os Estados Unidos da investida imperialista aqui também responde a uma lógica de que os Estados Unidos precisam cada vez mais garantir o espaço latino-americano como sua zona de influência como sempre foi geopoliticamente na constituição dos Estados Unidos já tomar a América Latina como um território estratégico de muita influência estadunidense mas isso precisa ser cada vez mais garantido porque os Estados Unidos vêm perdendo a sua influência geopolítica em outros espaços do mundo como o cenário europeu como o Oriente Médio e principalmente a região da Ásia em virtude disso, os Estados Unidos para a manutenção do seu processo de acumulação de capital para a busca dos seus recursos para a garantia da sua atuação estratégica pelo mundo precisa apertar o torniquete em direção à América Latina e aí nós precisamos compreender esse movimento entender que uma reação altamente estrutural precisa ser organizada pela América Latina que não vai dar para adorar a pílula nesse enfrentamento ao que os Estados Unidos planteiam para o nosso continente então num quadro geral que nós poderíamos observar aqui é uma investida imperialista dos Estados Unidos com muito mais entusiasmo do que vinha acontecendo já nos últimos tempos que nunca deixou de acontecer importante que se diga mas tem sido cada vez mais desinibida e utilizando instrumentos de ataque militar diretamente ou instrumentos de desestabilização de governos na investida do imperialismo que é característica dos Estados Unidos e isso necessariamente demanda uma reação por parte dos países latino-americanos dentro desse cenário é importante que a gente perceba o papel do Brasil é fundamental como fiel da balança desse processo e a gente tem visto cada vez mais um alto grau de subserviência brasileira estrutural a esses mandos e desmandos dos Estados Unidos o último caso mais recente foi que aqui no Brasil em geral nós tomamos conhecimento de que haverá um general brasileiro no comando das tropas do hemisfério sul aqui dos Estados Unidos que vai responder diretamente ao exército estadunidense e vai ser um brasileiro que vai coordenar isso e ficamos sabendo disso através de um comunicado das forças armadas dos Estados Unidos Pois é, isso aí não tinha que passar por Congresso Nacional porque é um militar brasileiro servindo o exército estadunidense Isso, o PDT entrou essa semana no Congresso Nacional com um pedido de esclarecimento sobre isso que é um ponto naturalmente essencial uma mudança estratégica E eu queria que falasse um pouco Daniel ainda sobre essa questão desse eufemismo dessa mentira deslavada que se coloca de ajuda humanitária que justamente os Estados Unidos vem criando essa ideologia nos meios de comunicação dizendo que está oferecendo ajuda humanitária para a Venezuela enquanto que a gente sabe que tem países muito pior condição o próprio Haiti vivendo esses dias de grande conflito dentro do Haiti fome, desgraça, terremoto Bom, a estratégia imperialista dos Estados Unidos ela necessita ter um paralelo de fabricação de uma unipinhão pública que favoreça essa interferência imperialista dos Estados Unidos em todos os países do mundo Então, a justificativa da ajuda humanitária ela é usada recorrentemente como estratégia de política externa dos Estados Unidos Agora, a gente poderia colocar aí talvez dois ou três aspectos que são diferentes para esse momento atual O primeiro é que numa guerra numa batalha de informações o Trump via Estados Unidos ele vive numa relação de morde-a-sopra de amor e ódio com a própria mídia estadunidense que nisso está fechadíssima com ele vai bombardear a ideia aqui nos meios de comunicação na América Latina de que estamos à beira do colapso e a Venezuela sobretudo Nisso eles estão absolutamente fechados e coincidentes mas existe um desgaste não só da figura dos Estados Unidos como um país que promove ajuda humanitária no mundo por conta do passado recente no Iraque e no Afeganistão como também os próprios Estados Unidos na figura do Donald Trump as pessoas simplesmente não acreditam que ele possa ser portador de um discurso de ajuda humanitária era mais fácil para a opinião pública em geral aceitar isso vindo do Obama um sujeito que tinha uma sobriedade que tinha uma opinião pública geral formada de muita simpatia a ele a despeito dele ser também presidente da maior potência imperialista do mundo e fazer todas as investidas contra a América Latina e de em particular Obama contra a Venezuela contra os 25 criminalizados pelo governo Obama depois de uma ação articulada por Roberto Menendez do Partido Republicano do Democrata com Marco Rubio do Partido Republicano foi sancionada por Barack Obama em dezembro de 2013 e que começou o confisco de bens tudo isso que agora está de maneira muito mais ampliada exato desde 2015 o bloqueio as contas da Venezuela no estrangeiro os bloqueios comerciais que a Venezuela tem sofrido já desde 2015 remontando aos tempos de Obama mas fica mais difícil eu diria sustentar esse tema da ajuda humanitária inclusive em termos de ajuda humanitária dá para colocar o seguinte os cálculos da diplomacia venezuelana dão conta de que os Estados Unidos já bloquearam 30 bilhões de dólares de movimentações financeiras da Venezuela e sinalizam agora uma ajuda humanitária de 20 bilhões de dólares tem ele ainda um saldo negativo de 10 bi minimamente para equalizar os danos que os Estados Unidos já provocaram na Venezuela propaganda é mas é importante a gente mostrar o que acontece hoje com a Venezuela quer dizer os caras pegam o dinheiro da Venezuela segura os produtos não deixa entrar os produtos e depois dizem que está um caos lá e devolvem esse dinheiro como um dinheiro que não é da Venezuela inclusive como uma ajuda dos Estados Unidos é realmente uma coisa maluca Nildo e tu qual a tua análise desses primeiros meses do ano nessa conjuntura tão movimentada latino-americana é de um grande desafio uma percepção é preciso ter uma avaliação da conjuntura latino-americana cada vez mais apurada aqui no Brasil ela é quase inexistente é quase um monopólio dos chamados especialistas o que é verdadeiramente um horror porque enquanto sindicatos partidos políticos estudantes organizações populares não tiverem uma análise continental vão continuar batendo com a cabeça na parede é um desafio em três ou quatro aspectos muito claramente estabelecido aqueles governos progressistas que apareceram no Equador na Argentina na Bolívia na Venezuela no Brasil etc toda essa onda ela liquidou completamente as ilusões sobre as possibilidades de um governo progressista resolver os grandes problemas estruturais então o caso da Argentina e o caso do Brasil com o naufrágio do governo de Cristina não do peronismo e aqui no Brasil com o naufrágio do petismo naufrágio estrutural definitivo histórico mostra que essas receitas progressistas para enfrentar os dramas do subdesenvolvimento e da dependência quer dizer falta de soberania miséria exploração catástrofe urbana violência discriminação etc são absolutamente impotentes e por isso que foram superados pela direita nos dois casos essa é uma tendência clara mas também se observarmos o que aconteceu na eleição de El Salvador com a vitória de Bukele nós vamos observar que dentro da frente farabundo Martí de libertação nacional um sujeito se lança porque ele é simpático ele é pró-empresarial e a frente farabundo Martí o adota o elege prefeito de uma cidadezinha próxima de São Salvador ele se elege prefeito de São Salvador e depois disputa a frente farabundo Martí é expulso se lança candidato presidente e ganha e esse quadro da frente farabundo Martí em El Salvador se repete no caso do Equador Lenin Moreno que era vice-presidente de Rafael Corrê no primeiro mandato no segundo foi o Graça ele se lança candidato ganha a frente país que é a frente que elegeu Rafael Corrê ganha na justiça Rafael Corrê sai é quase expulso da organização tem que se exilar na Bélgica e o seu ex-vice-presidente comanda de tal maneira que essas experiências chamadas progressistas no caso da Argentina do Brasil do Equador e de El Salvador mostram claramente que essa direitização do mundo ela começou com a social democratização da esquerda e um fracasso dos governos progressistas esse é o primeiro dado da conjuntura latino-americana veja que no caso de Andrés Manuel López Obrador do México a eleição dele é muito clara Bukele em El Salvador atacou a corrupção e Andrés Manuel López Obrador que ganhou de maneira avassaladora como nunca na história recente do México ganhou atacando a corrupção ou seja a corrupção não é uma arma da direita tem que ser uma arma dos povos contra a classe dominante que é quem em última instância rouba descaradamente É, mas tem um paradoxo aí porque a corrupção ela é intrínseca do capital Eu sei Então esses governos dizem atacar a corrupção tanto o Bukele no El Salvador quanto o próprio Andrés Lula no México não vão conseguir porque na verdade como é que eles vão eles têm que terminar com o sistema Bem, vamos ver o grande problema é que eu sei disso o grande problema é que o setor progressista achava que a bandeira da corrupção como diz aqui no Brasil de maneira miserável o petismo era um problema da UDN que o tema da moral nós temos que secundarizar Ora, os revolucionários têm que ter uma moral superior eu afirmo categoricamente e um sujeito aqui no Brasil um militante tem que viver do seu salário isso é muito sério quem não vive do seu salário é a burguesia que vive do lucro da exploração vive do assalto ao Estado que estão fazendo no governo Bolsonaro que fizeram no governo Lula que fizeram no governo Dilma então eu acho que essa é a primeira coisa a segunda é preciso ter muito claro eu quero falar sobre a importância da noção do conceito de imperialismo legal a gente dá uma paradinha agora aí mas a gente já volta voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-americanos e hoje falando sobre a conjuntura latino-americana e estamos aí nessa discussão sobre Estados Unidos Venezuela imperialismo enfim queria então Nildo que tu continuasse aí o teu pensamento já que tu tinha colocado apenas um dos aspectos da conjuntura é o segundo Helene Daniel e todos vocês que nos escutam é o tema do imperialismo em geral começou a se importar nos partidos a ideia de relações internacionais que é uma discussão acadêmica e a relação internacional veio precisamente para expulsar uma rigorosa teoria muito solidamente sustentada e com abundância evidente histórica do imperialismo o tema temática do imperialismo eu vou repetir mil vezes isso não começou com o Bukhari nem com o Lênin na Rússia isso começou com o Robson na Inglaterra que era um membro do partido trabalhista inglês mas o livro dele continua sendo luminoso é um livro estratégico bom A Ação Imperialista de Washington aqui na América Latina é mais do que evidente e esse foi um dos aspectos mais cinicamente desconsiderados aqui no Brasil aqui no Brasil a ideia de um Brasil grande um Brasil com autoestima um Brasil exuberante um Brasil que é respeitado lá fora um Brasil cuidado com a imagem do Brasil lá fora tudo toda essa quinquilharia ela foi utilizada precisamente para extirpar o conceito do imperialismo e a ação dos Estados Unidos na América Latina em especial no Brasil então o país que tem menor consciência na América Latina sobre a importância e a ofensiva imperialista é o Brasil então nos grupos bolsonaristas o que a gente vê é uma imensa alegria de ver o general brasileiro comandando os Estados o exército dos Estados Unidos não compreendendo que isso é uma subordinação sim eles seguem os grupos bolsonaristas seja lá o que for isso a idiotice brasileira completa ela segue a linha do general Mourão para quem o Brasil tem que se aliar com o bloco americano e tem que adotar o conceito de segurança hemisférica precisamente elaborado pelo departamento dos Estados dos Estados Unidos que controla o comando sul na qual esse general vai se incorporar como um dos seis comandos regionais que o departamento do estado quer dizer nós vamos ter um general brasileiro possivelmente sob comando do departamento do estado dos Estados Unidos que é esse comando que vai decidir por exemplo o comando sul as ações na Venezuela com a cumplicidade de um general brasileiro então nós estamos nos acercando a temas decisivos agora isso é muito bom o que a Venezuela apareceu aqui no Brasil a Venezuela apareceu aqui no Brasil como uma um instrumento de propaganda anticomunista como Moscou não tem mais nenhum poder na América Latina então tem que se inventar um inimigo aqui como Cuba obviamente não é um não tem capacidade de influenciar tal como naquele mundo é da época do do leste europeu se inventou um inimigo extraordinário que é o bolivarianismo e esse é um inimigo real por quê? porque a classe dominante o grupo de whatsapp dos bolsonaristas a classe média asquerosamente vassala que gosta de shopping center em Miami a ignorância e o direitismo e o oportunismo de grande parte dos acadêmicos que gostam dos Estados Unidos sem conhecê-lo eles naturalmente acham que isso é uma glória que o Brasil vai participar mas o orgulho brasileiro já tinha existido antes quando o Brasil com o general Heleno comandou as tropas da Minustar no Haiti que também era uma vassalagem que era uma vassalagem completa então o bando petista observa aquilo como ajuda humanitária como intervencionismo humanitário todos eles não conseguem ler nem sequer o comentarista de política internacional mais importante dos Estados Unidos que é Don Chomsky que explicou num livro bastante básico e rico em informação o que que estava se criando na doutrina Clinton portanto durante o período da Yugoslávia do intervencionismo humanitário aquele que se praticou no Haiti e de forma mais caricatural e ofensiva está se realizando na Venezuela agora por isso que a Venezuela Helene se transformou numa espécie de perigo vermelho não é mais um perigo vermelho antes havia o ouro de Moscou agora não tem mais isso agora tem Simão Bolívar e por que que Simão Bolívar é importante seguirá sendo cada vez mais aqui no Brasil inclusive porque do outro lado quem não for bolivariano vai ter que adotar a doutrina Monroe América para os americanos é isso que Bolsonaro General Heleno General Mourão a classe média da zona sul do Rio de Janeiro os acadêmicos metidos a ilustrados e cosmopolitas adotam esse dilema e por isso que tem que fazer na Venezuela uma caricatura como se tivesse uma ao borde de uma ditadura um despotismo a falta de alimentos as pessoas morrendo o país se degradando tudo falso mas isso vai agora nós vamos começar a ter que estudar essa realidade eu acho isso uma contribuição notável do governo Bolsonaro e Daniel tu crees que a possibilidade de uma guerra ela é real que a gente já está vendo aí que esses os porta-aviões americanos cercando claro tudo isso também faz parte desse misancene de mostrar poder mas é importante a gente falar também de caso haja uma guerra na Venezuela ou contra a Venezuela isso vai acabar atingindo toda a América Latina quer dizer as pessoas não vão ficar de fora disso é sem dúvida Elaine recentemente o presidente Trump em discurso ao parlamento dos Estados Unidos ele centrou o discurso em duas questões fundamentais uma delas foi a de que o socialismo teria finalmente acabado no hemisfério ocidental ele decretou por decreto de Trump o socialismo está finado no hemisfério ocidental o que já foi repetido também outras vezes nos anos 80 por Reagan já teve McCarthy enfim vários episódios na história dos Estados Unidos em que tenta se decretar o fim do socialismo é um desses mortos que nunca moram exato porque enquanto houver capitalismo vai existir a contradição entre as classes sociais e dessa contradição vai sair vai emergir necessariamente o pensamento revolucionário e socialista agora uma parte foi centrada nisso e outra parte foi centrada na ideia de que a Venezuela é de fato inimiga a ser combatido e os Estados Unidos ele reiterou isso estão preparados para atuar como quer que seja e que todas as opções estão sobre a mesa se todas as opções estão sobre a mesa significa que a opção militar não está descartada por parte dos Estados Unidos então ela segue como elemento ainda a priori de dissuasão de pressão ao governo de Nicolás Maduro agora vai aqui também duas notas a esse respeito o primeiro é que os Estados Unidos nisso que o Nido colocou eles requentam uma ideia de combinar a doutrina moral com o macartismo que significa a América dos americanos dos estadunidenses especificamente e não de todos aqueles que vivem na América e tem que alimentar esse anticomunismo o tempo inteiro e a propósito de uma colaboração tanto o Trump quanto o Bolsonaro trazem para a ordem do dia a discussão sobre o socialismo que os tais governos progressistas nunca colocaram sobre a mesa então isso é um dado muito oportuno da realidade para que esse debate seja efetivamente colocado então os Estados Unidos sim ainda tem essa opção militar agora por outro lado a Venezuela se estrutura para esse enfrentamento porque a Venezuela se estrutura numa campanha de solidariedade internacional mas não se finda somente em notas de repúdio ao governo dos Estados Unidos ela está militarmente preparada para esse enfrentamento inclusive militarizando a população claro veja que a propósito dessas duas linhas de intervenção do establishment nos Estados Unidos quer dizer o domínio estadunidense completo que eles chamam de América para os americanos e do outro lado a produção anticomunista os governos progressistas não fizeram isso e a esquerda latino-americana e brasileira em particular não faz há poucos dias eu vi uma entrevista do deputado Marcelo Freixo do PSOL no Congresso Nacional dizendo o que o nosso problema não é o socialismo é a herança escravocrata eu fiquei pasmo como que não é quer dizer fugir de uma temática que os instrumentos de poder Bolsonaro a cabeça está colocando como inimigo o adversário e de fato é e é isso que nós temos que encarar então tá a gente já volta continuando com essa discussão sobre a conjuntura latino-americana voltamos com o nosso programa pensamento crítico hoje falando sobre a conjuntura latino-americana no bloco passado não chegaste a responder concretamente se cresce que terá ou não uma guerra contra a Venezuela tudo vai ficar só no mise en scène não Elan essa possibilidade ainda tá vigente e ela pode acontecer mas os países não entram em guerra tem um furor enorme das pessoas pensando que amanhã vai ter uma investida e começa a guerra os bombardeios as coisas não funcionam assim então o que os Estados Unidos fizeram colocaram os seus navios nos arredores da Venezuela porque já tem também as suas forças militares por todo o Caribe controlando a América do Sul inteira e a Venezuela por outro lado também faz os seus exercícios militares então essa semana o presidente Nicolás Maduro consultava o seu ministro da defesa sobre os exercícios militares que tinham sido feitos e no prestar de contas do ministro da defesa ele disse olha tivemos um exercício militar absolutamente exitoso por quê? porque a Venezuela conseguiu deslocar todas as suas forças militares seus tanques seus mísseis todos eles por todo o território venezuelano sem ocorrência de nenhum incidente que tivesse fora do que já era programado para a Venezuela então a Venezuela está pronta para uma defesa do seu território mediante um possível ataque dos Estados Unidos não é descartado mas eu queria colocar esse dado de lucidez porque há que se baixar a poeira desse furor de que a qualquer momento isso vai acontecer vai ainda acontecer blefe de todos os lados vai ter o exercício militar tem todo um teatro que envolve ainda a iminência da declaração de uma guerra porque de fato ela promove mudanças estruturais não só é o que eu quero dizer não só para os povos aqui na América Latina mas para as burguesias latino-americanas e esse impacto sobre a burguesia latino-americana é muito bem costurado e tem que ser muito bem racionalizado pelo departamento de estado nos Estados Unidos e também pelas classes dominantes na América Latina não se trata de qualquer coisa fazer toda essa campanha e simplesmente declarar uma invasão à Venezuela a torto e a direito de forma irresponsável a burguesia latino-americana tem essa conta na cabeça lacaia que é dos Estados Unidos precisa ainda assim estar muito bem articulada com as forças estadunidenses para que uma investida de tal magnitude seja efetivamente concretizada e a propósito dessa questão de intervenção dá para colocar também o seguinte tem parte do orgulho brasileiro burguês dos governos progressistas do petismo que autoproclama para si aquilo que teria sido uma virtude durante os governos petistas que foi a invasão ao Haiti por quê? porque eles estariam fazendo alguma coisa diferente do que os Estados Unidos fizeram nos anos 90 o intervencionismo humanitário é porque na verdade o intervencionismo era para os Estados Unidos nos anos 90 a responsabilidade de proteger outros países e o Brasil pegou esse pensamento mais progressista que isso vem importado que naturalmente não se produz uma teoria sobre a defesa dentro do Brasil que seja condizente com a nossa realidade passou a se adotar o termo responsabilidade ao proteger porque isso de certa forma suavizaria o que seria uma investida imperialista bom isso sem consultar naturalmente o povo do Haiti o protegido entre aspas exatamente então nessas nuances eu só queria registrar isso porque se trata de formas de investida militar de uma superpotência como os Estados Unidos ou de um país como o Brasil que advoga para si uma projeção sobre toda a América Latina e a despeito de tudo isso a Venezuela a sua maneira estruturou-se militarmente para se defender independentemente dessa papagaiada que vem do centro do sistema ou do Brasil ela organizou a sua forma de ampla defesa como com investimento militar massivo no setor tradicional mas também com as milícias bolivarianas armando o seu povo na cabeça e efetivamente fisicamente nas armas é um povo vacinado contra esse discurso na mente e também na luta concreta é interessante notar que lá no Oriente Médio que foi promovida toda essa destruição durante a chamada Primavera Árabe o produto lá é o petróleo ou seja arrasa mas o petróleo segue jorrando agora aqui na América Latina se arrasa como é que faz para levantar de novo né bem veja a política externa estadunidense em particular de Trump se elege numa campanha anti-China e tem que ir para Pequim beijar na mão do primeiro-ministro chinês se elege numa campanha contra a Coreia e o que ele chamava de Rocket Man e aí teve que ir lá e beijar a mão do presidente da Coreia do Norte é bom que esses anticomunistas abobados no Brasil percebam que Trump fez uma aliança com a Coreia do Norte que a imprensa aqui chama do país mais fechado do mundo bem não tendo mais um inimigo à altura porque perdeu as duas batalhas se voltou contra a Venezuela então não é que haverá guerra contra a Venezuela já tem uma guerra contra a Venezuela o bloqueio de políticos importantes para o governo bolivariano a confiscação do ouro e dos depósitos no estrangeiro mas qual é a tese fundamental dos Estados Unidos que eles têm imensa dificuldade em viabilizar é criar uma espécie de uma dualidade de poderes qual é a tese fundamental que tem dois presidentes tem Maduro e legítimo ditatorial que está levando a Venezuela para uma ditadura sanguinária que é muito curiosa porque todos os dias a oposição faz roda de imprensa declara marchas etc já imaginou uma ditadura militar no Brasil com isso seria uma ditadura sui generis então a tese fundamental do establishment dos Estados Unidos é criar um duplo poder o que eles atuaram no passado no passado o que eles tentaram golpe destituição assassinato do Hugo Chávez não conseguiram instrumentalizaram duas oposições uma representada por Leopoldo Lopes que era buscar o que eles chamavam de uma laçalida qual era a laçalida derrubar o presidente pelas ruas não conseguiram a outra qual era era de Henrique Capriles governador tentar vencer por dentro das regras do jogo porque a constituição bolivariana dá poderes especiais ao presidente da república é um presidencialismo muito importante para toda a América Latina como não conseguiram nenhuma das duas na última eleição presidencial os dois bandos se reconciliaram agora numa ofensiva completa contra Maduro com um ingrediente novo a ofensiva dos Estados Unidos que encontrou em Trump uma doutrina pronta e uma espécie de não ter medo do caricatural Trump não tem medo disso e faz as coisas mais burdas e grotescas sob uma razão de Estado que é coordenada pelo Pentágono e pelo Departamento de Defesa esse é o ponto o Departamento de Estado então agora eles estão tentando combinar com um político que é um lumpen Juan Guaidó é um lumpen assim como era Henrique Capriles e assim como Heliopoldo Lopes e agora ele vai tentar nessa semana precisamente que estamos gravando esse programa mobilizar a população para a fronteira para precisamente receber essa ajuda estadunidense que é o intervencionismo estadunidense e tentar criar uma situação de crise de confronto entre a população que permite estabelecer duas autoridades no país mas acontece que os poderes constituídos na Venezuela a corte suprema a presidência da república etc já declararam e a corte suprema na Venezuela já declarou a assembleia e um poder em rebeldia o que significa uma ilegalidade completa imagine se o congresso brasileiro fizesse metade do que o congresso venezuelano fez estariam hoje marchas completas em defesa da democracia e do sistema político então essa tentativa não logrou em termos de massa por quê? porque aí tem duas razões essenciais primeira porque a despeito do discurso do Trump essa semana dirigido especialmente aos militares não conseguiu sequer arranhar dois oficiais abrir um fogo contra Maduro o resto está tudo fechado com ele então não conseguiu aquilo que ele sempre consegue ganhar tem um general Mourão lá tem um general Heleno lá não é? um pró estadunidense não tem isso não é possível essa jogada se não é possível essa jogada tem que contar com a população o grosso da população como o Daniel sabe foi treinado na arte de combates extraordinários contra a paralisação petroleira contra a distinção de Hugo Chávez em marchas gigantescas que o presidente da república lá não cansou de convocar o povo e agora como a soberania está seriamente ameaçada inclusive o que está acontecendo o bolivarianismo está se unificando porque tem uma parte do bolivarianismo muito crítico do Maduro mas muito crítico mesmo como é que o bolivarianismo lá age quando está crítico ele não vai votar então ele não vota por Maduro mas como Maduro ganhou as últimas eleições agora essa ofensiva contra a nação contra a pátria solda toda uma aliança que estava dispersa solda novamente sobre o Maduro Maduro está tendo mais força e eu não acredito na possibilidade de uma aventura militar nem da Colômbia e muito menos dos Estados Unidos vão tentar com Ron Baidó na base de criar um conflito fronteriço que permitiria então criar o caos eles estão querendo na verdade criar um conflito interno entre venezuelandos contra venezuelandos povo contra fogo e que deveria admitir uma espécie de uma minustá como os haitianos não são capazes de se governarem as tropas da minustá vão fazer o serviço o que é uma fraude no caso da Venezuelanda é uma fraude escancarada agora tudo isso Helene e Daniel está fazendo o Brasil começar a olhar sem o véu ideológico o que está acontecendo na Venezuela e analisar a política inclusive gente que é anti-bolivariano nem sabe porquê é muito importante tem milhares de milhões de pessoas que estão observando e tem até aquele anti-bolivariano que é contra os Estados Unidos tem de tudo porque é uma confusão ideológica e a ideologia não tem como sustentar-se diante da chapa que esquenta isso é o bom finalmente estamos fazendo política séria na América Latina cada vez as coisas mais claras sem o luzco-fusco sem o meio termo é preto no branco acabou aquele arco-íris que a vida é melhor no arco-íris muitas possibilidades etc estamos chegando numa lógica das uma lógica das situações extremas na América Latina isso vai requerer maior definição sobretudo da esquerda e o louco é que o próprio Trump que se diz o democrata que está levando os Estados Unidos numa chantagem que há pouco tempo parou o governo por um mês trinta e poucos dias onde não funcionou nenhum serviço público porque ele não deixou funcionar porque queria que o Congresso votasse a favor da grana para o muro e como o Congresso não votou a grana que ele queria agora ele está fazendo a chantagem dois que é parar criar o estado de emergência nos Estados Unidos para que ele possa tirar dinheiro de um lugar e jogar para a construção do muro isso é democracia isso é mundo livre isso a gente não vê o sistema político burguês mas que eles chamam isso de democracia nos Estados Unidos e não chamam isso de democracia na Venezuela trinta segundos sobre isso Elaine porque assim e aí fica difícil que os Estados Unidos consigam sustentar um discurso de ajuda humanitária para o resto do mundo quando o seu governo paralisa para a construção de um muro para evitar a vinda de pessoas para não entrar os latino-americanos isso por um lado e outra esse modelo já tem sido aventado para uma possível utilização dele no Brasil caso algumas pautas parlamentares aqui da guerra de classes impressa pela burguesia possam sofrer algum tipo de interrupção aqui então por exemplo Paulo Guedes já tem dito que pode adotar o método Trump de paralisia total do governo para que votações como a da eliminação da presidência aqui no Brasil que é a que está na ordem do dia fiquem emperradas no Congresso Nacional Paulo Guedes são office boys do imperialismo Paulo Guedes não é que ele é um Chicago são os copiadores que ficam copiando as paradas a gente vai para o próximo bloco senão não termina esse programa hoje tomara então vamos lá já voltando voltamos com o nosso programa pensamento crítico a produção aqui do Instituto de Estudos Latino-americanos e a dica de hoje é uma dica bem legal que é um livro do Karl Marx chamado A Guerra Civil na França esse livro é interessante da gente conhecer porque ele fala sobre a experiência da comuna de Paris e é uma análise do Marx sobre por que afinal de contas os trabalhadores foram derrotados e aí ele vai mostrar as figuras-chave desse cenário que conformou a comuna de Paris e a sua derrota então para os tempos atuais é muito interessante da gente conhecer esse livro para a gente poder entender a realidade tá bom? então fica a dica e a gente volta então com a nossa discussão aqui sobre a realidade latino-americana e eu queria que nesse último bloco vocês pudessem falar um pouquinho sobre o Brasil porque a gente está vivendo aí agora nessas últimas semanas um governo que se elegeu no mesmo rameirão da contra-corrupção contra-corrupção mergulhado nesses escândalos de corrupção com os filhos do presidente mandando na república enfim uma série de coisas acontecendo e eu queria que desse um pouquinho um pitaco aí sobre essa conjuntura brasileira Nildo no dia de ontem dia 19 né de fevereiro a unidade de produção de caminhões da Ford fechou em São Bernardo e a General Motors avisa que vai encerrar também a produção de alguns modelos no momento de ultraliberalismo de Paulo Guedes as montadoras estão dizendo bye bye periferia os abobados keynesianos vão começar a dizer que é um problema da política que se tivesse subsídios etc e as montadoras estão dizendo não se trata de subsídios e isenções fiscais tal como se fez no processo no governo da presidente Dilma então não tem saída é um problema da economia mundial que está fazendo com que milhares de trabalhadores no setor industrial mais forte estão dando a Deus as montadoras estão dando a Deus que já é um setor que está encolhendo que historicamente está encolhendo por deslocamento da produção por desenvolvimento científico tecnológico etc mas agora muito concretamente o governo Bolsonaro não pode dar com a proposta de Paulo Guedes resposta para a população no que diz respeito a emprego e renda para falar aqui a linguagem da caridade cristã não pode dar portanto Bolsonaro não pode entregar isso Bolsonaro tampouco pode entregar a promessa do fim da corrupção qual era a hipótese de Bolsonaro era a hipótese também dos petistas qual é basta mudar o motorista que o sistema recupera suas virtudes mundo presidente da república sai Temer e Fernando Haddad ocupa os vícios da república desaparecem voltam as virtudes no exercício do poder é a mesma tese de Bolsonaro eu sei que para alguns isso soa raro as pessoas não gostam de ouvir isso mas é que são parte do mesmo sistema mesma coisa ambos têm a mesma fé de que as virtudes estão em quem exerce o governo e não na podridão do sistema o congresso nacional já começou a enquadrar Bolsonaro no que ontem mesmo derrotou o decreto presidencial que controlava a informação do governo o que significa na medida que Bolsonaro perde a aprovação popular aquele covil de ladrões que é o congresso nacional começa a recuperar poderes diante do supostamente antissistêmico Bolsonaro que veio para acabar com o tema da corrupção além disso tem um detalhe Flávio Bolsonaro senador pelo Rio de Janeiro está envolvido em um escândalo de corrupção que segundo toda a mídia alcança ele o queiroz que sumiu e até cheques na conta da primeira dama e possível envolvimento na morte da Maria bom e aí tem todo o tema das milícias no Rio de Janeiro muito bem o tema da corrupção alcançou o núcleo familiar a presidência da república e agora o PSL motivo da demissão de Bebiano que não tem menor importância exceto para mostrar que a corrupção e os crimes eleitorais alô alô pessoal da oposição não fala em laranja laranja é a linguagem da rede Globo a laranja é glamorização da corrupção e do crime eleitoral então veja folclorização né não folclorização é tornar uma brincadeira é mas isso não é folclore folclore é uma coisa que você sabe é uma coisa muito séria importante isso aí é a corrupção do PSL do principal partido o partido do presidente da república e é por isso que o Bolsonaro o vereador detonou o Bebiano para que isso não caísse nas nas costas do papai o presidente da república então não pode dar resposta no terreno moral e a violência no Brasil em janeiro os dados já indicam aumentou em relação ao janeiro do ano passado então o número de assassinatos mortes do povo e dos policiais vai aumentar também não tem saída na proposta então os três pilares da eleição de Bolsonaro o núcleo econômico ultraliberal as multinacionais estão saindo do Brasil o ultraliberalismo de Paulo Guedes a corrupção está mostrando o sistema político no planalto nas cortes em todo o mundo e o terceiro tema da violência não tem solução dentro do sistema o sistema está mostrando agora e esse pacote anticrime tu acha que vai se piorar o pacote anticrime mostrou o poder do congresso diante do xerife do bairro Sérgio Moro porque ele a exemplo qual era o problema era tirar o caixa 2 como crime Sérgio Moro dizia categoricamente caixa 2 é um crime pior que a corrupção nas estatais porque ela sabota o sistema político e a democracia e agora ele está afirmando categoricamente que caixa 2 não é crime e ainda colocou essa decisão para quem? para o congresso colocar para os criminosos a decisão sobre o seu futuro isso é uma falcatrua gigantesca de Sérgio Moro daquele covilho de ladrões que é o congresso onde é que está o centro da discussão? não é essa pobreza é se nós vamos ter no Brasil uma esquerda capaz de entender que nem tem fascismo como foi dominante na eleição de Bolsonaro está às portas do fascismo essa tese foi derrotada pelos fatos como também esse governo não é uma aventura ele está atuando no terreno econômico da diplomacia e das questões sociais muito claramente milimetricamente pensado quem ficar discutindo menino veste azul e menina veste rosa ou bebiano com os áudios está discutindo quinquilharia de oitava categoria nós temos que discutir o núcleo racional aquilo que importa está aí a securitização das dívidas que vai envolver a previdência social que eles querem liquidar liquidar nos estados nos grandes municípios olha a greve no município de São Paulo é gigantesca a saída de capitais no Brasil as montadoras etc esse é o núcleo racional porque na medida que fazem esse assalto ao estado piora a política pública política de cultura saúde, educação tudo mais finalmente então o que precisa é qual é a qualidade da esquerda que nós vamos ter aquela que fica acusando as misérias de Bolsonaro para tentar dignificar o passado recente ou aquela que entende definitivamente que o sistema está podre e continua podre e que nós estamos caminhando para uma lógica de situação extrema a exemplo de toda a América Latina e que aqui no Brasil o processo de aceleração histórica é muito intenso e vai exigir uma esquerda que ela madureça agora em pouco tempo tudo que ela não fez nas últimas duas décadas não vamos precisar de uma esquerda que pratique finalmente anuncie em alto e bom som uma nova práxis política uma vanguarda capaz de produzir essa consciência que as organizações não têm e criar referências de massa de esquerda crítica que desapareceram termino com isso se hoje você perguntar quem é o líder sindical mais importante do Brasil no momento que tem que enfrentar a reforma da previdência não tem não tem simplesmente não temos lideranças populares não tem partido político puxando muita nem por isso que nós vamos precisar nesse momento é o momento dos partidos políticos e dos partidos de esquerda uma oportunidade histórica extraordinária para fracassar rotundamente com preço altíssimo ou avançar na história o conflito está aberto não tem nada concluído é uma oportunidade histórica essa é uma hora grandiosa por isso que eu digo sempre que é uma hora da revolução brasileira teríamos que discutir o que é isso mas essa é a questão essencial agora não se resolve um problema grave com medidas paliativas ou com bom mocismo na política Daniel e tu o que que tu me diz isso quer dizer há uma uma falta também nessa ação dos partidos políticos a gente não vê quer dizer cada ação do governo ainda que sejam quinquilharias são ações que deveriam ser atacadas imediatamente mas atacadas por partidos políticos por movimentos grandes que fossem coletivos não adianta um jornalista ou uma pessoa ficar gritando no alto da montanha é, eu digo assim elas são atacadas mas é dispendido uma energia militante gigantesca nessas quinquilharias precisamente que o Hundo apontou e na brincadeira né no meme na discussão que não é também que faz parte é porque tomou conta também da esquerda é o limite da autocrítica de uma parte do pensamento da esquerda reformista liberal aqui no Brasil de que nós temos o Bolsonaro ganhou porque ele tinha mais habilidade em utilizar as ferramentas de comunicação então ele ganhou por causa do WhatsApp não tem leitura mais imbecil da eleição brasileira do que dizer que o Bolsonaro ganhou por causa do WhatsApp e aí fica essa ou que veio Steve Bannon isso que dominou a cena como se fosse possível ele fazer tudo isso descolado do que é a realidade do povo brasileiro do desemprego da miséria dos problemas da violência da corrupção do desencanto de tudo isso então essa leitura imbecil produziu uma reação que é tão imbecil quanto e aí ficam essas pataquadas como aconteceu no dia de hoje nós estamos gravando aqui no dia 20 no Congresso Nacional em que Bolsonaro apresenta a proposta de extinção do sistema previdenciário no Brasil porque na prática é isso e uma bancada combativa principalmente os parlamentares do PSOL vestidos de um de avental laranja com laranjas na mão no meio dos corredores do parlamento não tem coisa mais imbecil mais idiota do que isso para enfrentar a guerra de classes imposta pelo governo que já vem desde 2015 que já tem todas as medidas e que agora apresenta uma nova fronteira de extinção da previdência social então ou a esquerda se qualifica e se prepara e toma uma veia revolucionária para combater isso ou vai virar motivo de chacota porque isso não encanta a opinião pública quem está desencantado com Bolsonaro vendo que o mês segue acabando antes do salário que o salário segue acabando antes do mês aliás que permanece que todas essas misérias sociais permanecem não vai olhar para um bando de parlamentares vestidos de avental laranja e dizer ali está a saída me referencio nessa gente absolutamente não não tem a menor condição e essas lutas concretas elas podem aparecer mais porque o Nilda apontou aqui uma das contradições do programa liberal do Paulo Guedes que vai solapar algum emprego qualificado de ordem industrial que a gente tinha no Brasil ainda que fosse e seja desde sempre um tipo de indústria que drena os recursos da riqueza produzida no Brasil para fora muito mais do que permanecem aqui mas ainda assim são aproximadamente 24 mil postos de trabalho extintos com a saída da Ford e além do mais as medidas adotadas no setor do agronegócio o latifúndio brasileiro pressiona o Paulo Guedes também porque ele quis liberalizar as tarifas de importação do leite e uma boa parte dos produtores aqui já reagiu já movimentou frente parlamentar já movimentou a Confederação Nacional da Agricultura o agronegócio latifúndio se mexe porque quer e precisa desse assalto ao Estado para manter os seus subsídios como acontece na Europa como acontece nos Estados Unidos para manter algum grau de competição no mercado então quer dizer do bojo de todas essas contradições sociais se estrutura uma reação e aí a grande questão é que proposta que projeto nós vamos apresentar para essa reação vamos apresentar um projeto de que o grande guru da esquerda brasileira se torna Gessé Souza que versa sobre a sub-cidadania brasileira ou que versa sobre os limites que a gente tem aqui da escravidão a lava jato por isso que a corrupção a escravidão viram os principais problemas e não o socialismo a ser discutido tudo isso que leva a gente a pegar o escasso tempo que nós temos de militância e dedicar a essa quinquilharia que não nos resolve que não nos adianta e vamos ficar discutindo a universalização do sistema de saúde na América Latina através de Gessé Souza sem uma vertente revolucionária onde é que na América Latina se resolveu o tema do acesso universal à saúde e educação se não na Cuba revolucionária não teve nenhum outro projeto que chegou perto disso e o mesmo com a educação e o mesmo na Venezuela que eles não conseguiram e mesmo na Venezuela enfim o tema é quente é largo mas o programa tem que terminar então a gente vai encerrando por hoje e a gente volta tá bom? tchau tchau